Viver excluído Não sou aceitou Aceitar diferenças parece fácil Mas é complicado demais Todo mundo é diferente Mas quer ter um padrão para socializar Eu não preciso de um atributo de idiotas Dane-se esses idiotas Eu não preciso de um atributo de idiotas Dane-se esses idiotas Viver excluído Sem amarras sociais É muito melhor É muito melhor Eu não tenho rótulo Por isso não sou aceitou Aceitar diferenças parece fácil Mas é complicado demais Todo mundo é diferente Mas quer ter um padrão para socializar Eu não preciso de um atributo de idiotas Dane-se esses idiotas Eu não preciso de um atributo de idiotas Dane-se esses idiotas Eu não preciso de um atributo de idiotas Dane-se esses idiotas Eu não preciso de um atributo de idiotas Dane-se esses 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 idiotas